Ferramentas de inteligência artificial estão evoluindo em uma velocidade impressionante. E agora o que poucos estão falando é uma combinação poderosa entre no-code e inteligência artificial. E nesse ponto, a ferramenta Flutter Flow está à frente de outras plataformas no-code do mercado. Flutter Flow anunciou recentemente o AI Jam, que a partir de um texto que você escrever na tela, dentro da ferramenta Flutter Flow e com inteligência artificial, vai ser gerado automaticamente uma tela pronta do seu aplicativo. Esse foi o vídeo oficial que o Flutter Flow lançou há duas semanas atrás. E além disso, dá pra ver o código também da tela, dá pra fazer tudo e passar a sua tela pra plataforma Flutter Flow. E esse recurso ainda está em desenvolvimento em testes. E o Flutter Flow compartilhou comigo um acesso pra gente fazer alguns testes e fornecer feedback pra plataforma. E nesse vídeo aqui eu vou testar na prática como que essa ferramenta em equilíbrio funciona. Ah, e no final do vídeo eu vou dar minha opinião sincera sobre a combinação Flutter Flow com inteligência artificial e onde isso pode chegar. Eu me chamo Matheus Castelo e seja bem-vindo ao canal NoCode Startup. Aqui ensinamos como que você vai criar negócios lucrativos, criando aplicativos sem saber programar. E já se inscreve aqui no canal pra acompanhar conteúdo de qualidade sobre o mundo no-code. E pra quem não conhece, o Flutter Flow é uma ferramenta pra criar aplicativos multiplataformas sem precisar programar. Caso você queira entender um pouco mais sobre a ferramenta, nós temos o nosso tutorial gratuito no YouTube. E também temos o nosso curso que eu vou deixar aqui no card acima se você quiser se aprofundar seus conhecimentos. O Flutter Flow está avançando muito rápido na plataforma e praticamente estão liderando quando o assunto é inteligência artificial e inovação. E como eu falei, NoCode com inteligência artificial é uma combinação muito poderosa. E impressionante como ferramentas como por exemplo o ChatGPT é capaz de fazer. E unir essa ferramenta com uma plataforma NoCode pode ser uma junção poderosa pra gente construir alguma solução ou alguma tecnologia inovadora. Por exemplo, a gente pode criar um SaaS, um Software as a Service, que faz uma integração com a sua plataforma NoCode com o ChatGPT. Onde usuários poderão utilizar a própria inteligência do chat dentro do seu produto pra resolver seus problemas. Talvez você já tenha visto que o ChatGPT consegue construir até códigos personalizados pra gente criar aplicativos. Mas essa funcionalidade pode ir mais longe. A gente vai poder escrever um próprio texto na tela e criar um aplicativo a partir disso. Ou até mesmo, quem sabe, um comando de voz. Onde a gente poderá dar um comando de voz e inteligência artificial irá construir esse aplicativo em questão de segundos. E toda essa evolução é muito interessante porque a tecnologia não vai ficar limitada apenas pra uma parte da população que consegue interpretar. Seriam os programadores tradicionais. Com certeza essa é uma das grandes oportunidades da década. E como eu falei, a ferramenta NoCode Flutter Flow está à frente das suas concorrentes quando o assunto é inteligência artificial junto com o NoCode. Deixa eu mostrar alguns exemplos dentro aqui da ferramenta. E dentro do Flutter Flow, por exemplo, tem uma parte que a gente consegue trabalhar com códigos personalizados pra criar funções e também widgets. Então se a gente vem aqui em adicionar custom code, por exemplo, a gente pode adicionar uma função. E o Flutter Flow já tem uma integração faz bastante tempo com a inteligência artificial pra gerar códigos prontos. Então caso você não saiba o código pra escrever na linguagem Dart do Flutter, a gente pode escrever a função que a gente quer aqui e ele fará esse código aí de uma forma personalizada pra gente sem a gente precisar programar. Até aqui tem alguns exemplos, né? Find the three smallest numbers in an array. Vou colocar aqui um exemplo e vou testar essa geração de código a partir de inteligência artificial. E aqui embaixo, se a gente for ver, ele já vai gerar a nossa função pronta pra depois colocar nosso aplicativo se a gente precisar. É claro que tem que fazer teste, às vezes algumas correções se necessário. Além disso, a gente consegue fazer a integração, como eu falei, do Flutter Flow com o ChatGPT. Inclusive no Marketplace do Flutter Flow já tem um template pronto pra gente conseguir usar essa integração. Então essas ferramentas prontas ajudam a gente na velocidade do nosso projeto. Um outro exemplo de inteligência artificial com o Flutter Flow é essa integração com o Replicate. E nesse exemplo aqui, a partir de um desenho qualquer, que a gente consegue fazer na tela assim, um desenho bem feio assim, ele vai transformar numa imagem muito bonita com inteligência artificial. Então esse é um outro exemplo que a gente consegue, junto com o Flutter Flow, baixar, usar nosso app pra fazer apps aí inovadores e usando inteligência artificial, seja o ChatGPT ou alguma outra ferramenta. E comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa união de inteligência artificial com no code. Você acha que é uma combinação poderosa? Você acha que não tem futuro? Comenta que a gente vai responder todos os comentários. Mas agora vamos lá testar o AI Jam na prática dentro da plataforma Flutter Flow. Então aqui dentro do meu app, tem um novo botão aqui ó, que é o AI Jam. Eu vou clicar nele. Pode ser que no seu aplicativo ainda não esteja liberado essa funcionalidade, tá? Então só foi liberado por algumas pessoas. E aqui é onde a gente vai escrever o nosso prompt, escrever o nosso texto da tela que a gente quer criar. Então aqui eu vou colocar meu prompt. Eu já tinha separado um exemplo, tá? Eu vou pedir pra ele criar um aplicativo de restaurante, né? Com o menu, né? Que a gente consiga ver as comidas, com as informações sobre o preço, alguma imagem e uma descrição. Vamos ver se ele consegue criar essa tela do aplicativo pra gente. E aí você tem que aguardar um pouco, é de 1 a 2 minutos pra ele conseguir gerar a tela. Então eu vou avançar o vídeo pra gente conseguir ver o resultado desse meu prompt. Ele deu finalmente um resultado aqui pra gente. A gente consegue deixar nosso app aqui ver ele com como é que seria Dark Mode, né? Em Light Mode. E daí a gente consegue trocar algumas cores principais aqui do app. Então algumas cores em relação ali ao preço, por exemplo, aqui, né? Eu vou deixar esse verdinho aqui. Aqui nesse botão é pra ver o código, aqui é pra dar um feedback. E aí a gente consegue passar esse app pra nossa página, né? Então eu vou vir aqui, ó. Eu vou inserir na página. Então só pra você ver como que vai ficar. Vamos colocar aqui, é, restaurante, ativo de restaurante. Vou criar. Ele passa meu Flutter Flow. E pra você conseguir enxergar um pouco mais como que ficaria esse menu, ó. Vou copiar aqui. E vou passar aqui pra minha coluna principal, ó. E aí o nosso app, ele ficaria mais ou menos esse tipo, né? Quando a gente tivesse um banco de dados relacionado ali com o nosso aplicativo. Então olha que legal. A partir do AI Jam, com o texto, a gente já criou a nossa tela pronta aqui com as inscrições. E a gente pode ir melhorando essa descrição pra fazer novas telas e aplicativos mais elaborados. O interessante é que você vai deixando o seu prompt mais detalhado e ele vai criando as telas aí elaboradas. E sempre vai mudar, tá? Ele não vai criar telas iguais pra todo mundo. Por exemplo, ontem eu tava testando, eu utilizei basicamente esse mesmo texto pra criar minha tela. E ele fez essa tela aqui de restaurante. Então eu coloquei algumas botões pra pessoa conseguir avaliar. E falei que era um menu de restaurante e ele já criou nesse outro modelo de card. Então a partir do prompt que você der pra ele, do texto, ele pode criar aí diversas telas diferentes. Pra, por exemplo, esse app de restaurante. Então bora fazer mais um exemplo aqui dentro do Flutter Flow. Vou voltar aqui. Agora eu vou pedir pra ele criar um aplicativo de social media, né? Um aplicativo no estilo Instagram, no estilo LinkedIn. Então eu falei aqui, ó. Cria um aplicativo no estilo de social media. Com feed, com posts, com curtidas, possibilidade de compartilhar e comentários. E vamos ver como é que ele cria essa tela e se ele se sai bem. E olha só que legal o app que foi criado a partir do meu prompt. Então ele já colocou certinho aqui, ó. O perfil da pessoa, o nome dela, quando que ela postou. Foto dela, né? Também uma descrição, botão de curtida, comentário, compartilhamento. E aí fica aparecendo realmente um feed pra gente começar a criar nosso aplicativo nesse estilo. Então esse aplicativo aqui foi um dos melhores que foi criado a partir do meu prompt, tá? Eu testei várias vezes. E alguns aplicativos ainda ele dá erro. E aí tem que refazer. E alguns não vem muito completo. Mas em alguns casos o AIJ tem alguns outputs, assim, bem legais e bem elaborados. Que vão facilitar muito o nosso trabalho. Então vamos pra mais um teste aqui no AIJ. E vamos ver se ele consegue fazer alguns prompts um pouquinho mais diferentes. Fiz um outro exemplo aqui pra testar. E eu pedi pro Butterflow fazer como se fosse o estilo de um app do Uber. E aí ele me deu esse seguinte app aqui, né? Que eu até consigo trocar algumas cores, né? Como já tinha falado. E aí eu posso passar pra minha tela, né? Então deixa eu passar a tela só pra ver aqui como é que ficou o meu app. Uber app. Então ele colocou aqui um Pickup Location, né? Escolha a localização. Onde você tá e onde você quer ir. E é aqui pra você clicar no botão e comprar a corrida. Então é interessante. Não era muito o que eu tava imaginando na minha cabeça, né? Mas conseguiu fazer uma tela. Então tem muita coisa pra melhorar. Mas o AIJ já consegue criar algumas telas aí bem mais elaboradas pra gente dar o start no nosso projeto. E qual que é a minha opinião sobre essa ferramenta e sobre a combinação de inteligência artificial com o code. No caso aqui do Flutterflow, né? Eu acho que a gente vai ganhar muito mais agilidade em nosso aplicativo. Porque cada vez mais a gente vai conseguir construir projetos prontos. Seja telas, funções ou widgets prontos. Pra fazer os aplicativos mais rápido. E a gente conseguir focar no que realmente importa. Que é a inteligência do negócio e solução do problema do usuário em si. Então daqui a pouco, com uma frase, a gente já vai tá criando um aplicativo aí super robusto. Com a evolução da ferramenta, eu acho que por voz também. A gente vai conseguir falar o aplicativo que a gente quer. E aquele aplicativo vai se tornar realidade apenas no comando de voz dentro da tela. E toda essa parte de inteligência artificial não vai ser aplicado apenas a design em si, né? Vai poder ser aplicado a funções, a parte de banco de dados, a parte de capacitação. Também em estratégias pra gente conseguir novos clientes. Então tem vários e vários setores que a gente vai poder utilizar a inteligência artificial ao nosso favor. Essa ferramenta do Flutterflow, o AIGEN, ela é incrível. Mas precisa de muitas melhorias pra ficar algo aí mais robusto e a gente conseguir utilizar no dia a dia. Tem alguns pontos a melhorar, como por exemplo, o design da tela às vezes não fica tão atrativo. Sendo melhor a gente usar próprios componentes do Marketplace. E também muitas vezes deu algum bug e não foi possível carregar a tela pra fazer o meu prompt. Então essa funcionalidade tá em versão alfa, mas com certeza vai melhorar bastante aí nas próximas semanas e próximos meses. E se você quiser aprender Flutterflow na prática, nós temos nosso curso 100% gratuito. Eu vou deixar o card aqui. E caso você queira se especializar, você pode entrar na nossa formação e na nossa comunidade no Code Startup. O link vai estar na descrição e é uma grande oportunidade pra você entrar no mercado no Code e aprender uma das melhores ferramentas e plataformas no Code que existem, que é o Flutterflow. Então até o próximo vídeo. Obrigado.